Música Elas também sabem que Kuduro tem dona E eu sou a dona do Kuduro Música Surro todas as miúdas armadas em Kuduristas Música Cada caranguejo no seu buraco e eu estou no meu buraco Música Pois a TV Bela está no município de Viana Viemos acompanhar mais uma jornada da produtora Puro Gosto Pessoal, fiquem ligados Música Depois de uma peladinha com a produtora Puro Gosto Estamos aqui agora falando dos seus projetos Temos aqui uma menina que acabamos de conhecer agora Muito boa tarde Boa tarde Como se chama? Kwama Queen Kwama, estava a ouvir a música da Kwama Acho que tem muita velocidade Tem, tem, tem muita velocidade Porque surro todas as miúdas armadas em Kuduristas Sou Etivaldo Lima Puro Gosto As pessoas associam Puro Gosto Por causa da produtora Puro Gosto Porque sou uma esquema produtora registrada legalmente Como uma empresa no Guixê Único E nós temos a nossa empresa Como não só produção de música, videoclipe Mas prestação de serviço De forma, estou a criar eles muito mais experientes nessa matéria Tentar aliar uma coisa Não fugindo Que isso é uma quadra que é de desporto Só para fazer uma breve descrição Nós neste momento estamos aqui no campo polivalente Na verdade nós a Puro Gosto Produções Temos um grande projeto nesse campo Amigo, tu não faz frente Com a Mi Queen tudo de frente Ah, porque palancas na via Che, vão fazer uou uou Vosso tempo acabou A gente vive como quer E faz o que vai entender Kwama, quanto tempo está na produtora Puro Gosto? Há um mês Porque sou a nova posta da produtora Então estou recente Sendo a única menina Não se sinta um pouquinho acanhada Essa velocidade já é mesmo desde criança Não, não Não me sinto acanhada Porque eles também me dão um boi de garra Então essa agressividade é mesmo desde criança Eu gosto mesmo de romper E como é que é trabalhar com uma produtora Que tem muita gente Posso assim dizer, muitos artistas Como é que é a ligação entre artistas Será que tem-se dado apoio? E é para dizer a verdade Nós somos irmãos, estás a ver Nós não somos colegas Somos irmãos Então quando As pessoas, por mais que sejam boias São teus irmãos Então você não dá conta Quando são muitos, estás a ver Porque são teus irmãos Então aqui é família Se damos mesmo sangue Não tem como Dentro da Puro Gosto Eu já pude entrevistar tanta gente Falar com muitos membros da Puro Gosto E só vejo o rapper Será que só o estilo que existe lá dentro Além da Queen, né É só mesmo o rapper Ou também fazem outros estilos Não, não, tem todos os estilos Tem todos Agenciamos todos os estilos Inclusive tem a Power Dance São grupo de dança Cantam ausa Come faz co-duro O Gene Retranca faz co-duro A Flamasko faz rap Young Hot faz rap Então, tipo Só são esses grupos Estas a ver na produtora Não é porque só agenciam rap Não Para quanto tempo a Puro Gosto existe? Boa pergunta Puro Gosto existe há 5 anos E no dia 22 Que nós temos essa atividade marcada É para celebrar 5 anos de existência da Puro Gosto Porque na verdade o nosso primeiro evento Nós demos no dia 14 de junho 2014 E aí nós vamos fazer 5 anos de existência Não vamos dar no dia 14 Propriamente porque calha num dia não favorável Mas vamos dar no dia 22 ainda dentro do mês de junho Por esse motivo temos essa atividade A que grupo pertences? Flamasko É o bando Puro Gosto Há quanto tempo a Flamasko faz parte da produtora Puro Gosto? 3 anos Também faz parte do grupo Flamasko? Flamasko até no DNA Passa a palavra Sou boyang flow Como é que é trabalhar com Puro Gosto? Está sendo muito fixe trabalhar com Puro Gosto Acho que é a melhor coisa do mundo Como já disse outra hora aí na pelota Está sendo muito fixe Olá pessoal, sou a Matheus de Brigitte Modelo da Puro Gosto e Produções Nada de Baca Baca A produtora Puro Gosto Foi um pensamento mesmo só do Puro Gosto Ou se calhar houve mais pessoas que Agora já nem fazem parte da equipe, né? A princípio foi apenas algo para ajudar os jovens Para ajudar os novos talentos Porque existe aqui um ponto A Puro Gosto e Produções foca apenas nos novos talentos Puro Gosto não tem só músico Também tem modelos E são aquelas Isso não é uma entrevista É uma conversa com a TV Belas Um gajo tão lírico, Matafaca Até penso que sou Mandela Desculpa pela ofensa Mas assim Querubim é luz Flamasko Nós focamos dentro Onde as pessoas podem começar Nosso objetivo é pegar novos talentos E deixa eu referir mais aqui Que nós temos recebido Centenas de pedidos de novos talentos As pessoas têm que perceber que não há como a gente ajudar todo mundo Eu procuro ter o cuidado de dizer sempre Nós estamos a focar nesse momento com as músicas existentes Temos cinco músicos Que na qual dois singulares e três grupos São Geni Retranca, Kwame Kwame Temos a Flow Magic, que são oito membros Temos a Young Hot, que são três membros E a Power Dance, que são cinco membros Estou a falar um total de 20 músicos Porque o Geni Retranca tem o seu bailarino A Kwame Kwame também tem bailarinos E a gente trabalha com esses músicos Agora, os outros músicos que eu procuro fazer É montar palco E fazer com que eles possam subir nesse palco Porque um novo talento O que ele mais quer nessa vida É poder atuar Pois hoje eu estou feliz Graças a puro gosto de produções Hoje o Geni Retranca já é alguém, né? Já é alguém E já tem aí Vídeos O meu primeiro vídeo Que eu lancei na Bicuduro Foi com o The Blue King Essa vida é dura Depois lançamos O Tá Fazer Brincadeira Com a participação do Godzilla do Game Graças a Deus o Pipo já sabe Que é um Geni Retranca Mas isso tudo graças a puro gosto de produções Mas temos aí a nova febre mundial Com a grelha dos lambas Chicote Daqui o vosso voz se vira lira AKA louco de preto Gosto de meter direito no peito Isso é puro gosto de produções Nada de bacabaca Avisa Rap do futuro Além da arte que vocês levam Os membros da puro gosto também gostam de estudar Será que o Cota vos dá mesmo também aquela garra No lado acadêmico Ou se calhar só é mesmo a música Olha, se a coisa que eles mais fazem É nos aconselhar a estudar A estudar, sim Nós ouvimos alguns membros a dizerem Que o puro gosto não ajuda só naquilo que é a música Que é a carreira dos músicos Mas também no lado acadêmico Desses mesmos músicos Que o puro gosto tem sido um pai para eles O puro gosto confirma isso Afirmativo O que eu faço com os meus músicos É lhes fazer perceber Que independentemente de você ter muito talento A música não pode ser o teu sustento Tu primeiro tens que estudar Ter uma formação Essa formação você tem que pensar Tem que ser o teu sustento A música se sustentar Aquilo tem que ser depois de você ter uma formação acadêmica E quando existe alguma dificuldade Nos meus músicos De que não está estudando Está estudando por quê? Apoio financeiro Ou dificuldade de documento Eu faço questão de tratar isso com eles Que tem que ser algo que eles têm que ter Todos meus músicos têm que estudar Porque comigo não funciona E um músico que não quer estudar Já perde pontos comigo Mundo Angola, Luanda, Viana Daqui o curso Corporation From Mágico Puro gosto de produções O nosso lema é Nada de baca-baca, mano Não fala, faz Ouvi aí que bifou tantos culturistas, né? Será que esse nervo já é antigo? Se calhar só mesmo na música Para dar um software É pá Elas todas são minhas afiliadas Estás a ver? Então, é pá É só mesmo para lhes acercer Para elas saberem que Aquam Queen está de volta E sabem Elas também sabem que Kuduru tem dona E eu sou a dona do Kuduru Eu como a carne Depois papo osso Que é isso? Sua fobada Rafeira armada em pite Sama, 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 sama Essa também é outra drama As chefonas lideram tudo Conosco vocês batem torto Não vos devo satisfação Espero que prestem atenção Respeita a minha decisão Cada caranguejo no seu buraco Isso é por gosto Como é que está o seu trabalho dentro da produtora Puro Gosto? Estou a gostar Estão a me tratar muito bem mesmo Estão a cuidar da minha carreira Então, daqui para a frente Irei Cada caranguejo no seu buraco E eu estou no meu buraco Apoio são necessários? Ou por gosto sente-se melhor trabalhar sozinho? Apoio são necessários? Sozinho é extremamente complicado Eu tenho parceiros Tenho parceiros Que na qual Em vez de eu pagar 100% Pago 50% Então isso já me ajuda Poder fazer as atividades Ou qualquer Atividade como os músicos Ou mesmo agora Nós também estamos a focar No desporto Porque a cultura Não é só música Estamos a focar no desporto Então com nossos parceiros Conseguimos fazer as coisas Andar de uma forma Sempre que eu entro Dizem que é perigo Por cima a torreira Deixo de castigo Porque eu sou fodido Não brinca comigo Estou a bola em mano Mas não é contigo A atividade vai começar Às 9 horas E termina às 21 horas No entanto Das 9 às 12 horas Aquilo vai ser desporto Vamos ter um torneio de futebol Com quatro equipas Nessas quatro equipas Vamos jogar todas contra todas E vamos associar um prêmio À equipa vencedora Essa é a motivação Que nós queremos Das 12 horas Nós vamos montar um palco Vamos montar um palco Grande aqui Que na qual Nós temos a abertura De inscrição Dentro do nosso panfleto Tem o número de telefone Aqui as pessoas podem ligar Para fazer as inscrições No entanto Aquilo vai ser das 12 Às 21 horas 21 horas Porque também estamos No recinto Que existe Bairro Existem pessoas a viverem E queremos respeitar Não queremos prolongar E importunar as pessoas Terminar mais 21 horas Porque das 12 às 21 Nós temos uma boa Hora de show E essa dinâmica Que nós vamos ter Todos os meses Vamos tirar uma edição Pipó Daqui é o vosso Boi Rich Gang Flow Mágico É o bando Só para dizer Que tocam por gosto Produções Nada de vaca Vacas Pão, pão Queijo, queijo Cada caranguejo No seu buraco One Considera-se melhor Porque ela está Merece mesmo Merece mesmo Terceira 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 A fofandou Por que a fofandou? A fofandou já decaiu? Não, não Ela não decaiu Foi mesmo a primeira menina A fazer com o duro Então nós temos que Respeitar, né? Então ela merece também A quinta A quarta A quarta Quem é? Quem é? A blindada Além dela ser minha filhada Mas ela também está vi bem Quinta A quinta Quame Queen De zero a dez Dez Yangtze É que é o último Louco Novo apelido Tijelet Tomem nota Tijelet Tem muita agressividade Normalmente é assim Eu gosto de cantar Em beats agressivos Até porque eu gosto mais De fazer rap duro E agora As que achas assim Que não podiam até fazer Parte do movimento Com o duro, né? Uhum Samara Panamera Por que a Samara? Não, ela é bem fraca mesmo Não tem nada a ver Ela tem a cantar gospel Ok Ela vai ouvir isso? Pode ouvir Ela tem que ouvir mesmo Eu não estou a fazer A entrevista aqui Para ela não ouvir Ela tem que ouvir De dez a zero Que número dá a Samara? A Samara dou zero Está aqui ela Está matada Depois da Samara A segunda Segunda Pocapi Pocapi por que? Não canta muito bem Canta muito bem O que? Mento vazia Não canta nada Que nota lhe darias? Zero também Não tem como Meu Deus Aqui está quente A terceira A terceira é a Pitbull Pitbull? Sim, é muito vulgar Não canta mesmo nada Uma coisa é cantar Uma coisa é exibir o corpo Então Nós não estamos aqui Para brincadeira Nós temos que cantar Não é fazer coisas obscenas Então Dou zero mesmo A quarta? A quarta Não Vou juntar já todas Vou bater já De um grupo Ok E as palancas Também não cantam Nenhum Então São mesmo Também Minhas afiliadas De zero a dez Eu dou zero Para elas Então Vou chutar elas Não por gosto Por gosto Dois meses Flow Mágico Três anos Música Quantas músicas Já tem no mercado? Olha No mercado Na verdade Nós Temos o File Game Atualmente E Podes fazer um pouco Desse File Game File Game Queria ouvir Ia Na boa Vou embora Dinheiro novinha Não vai me esperar Tá na hora A dama no cubico Já tá ligado Vou embora Yeah Tá na hora Yeah Trouxe a minha clique Bang Tu duvidas mesmo vendo Por dinheiro não me vendo Minha clique tá correndo Nes palcos somos A minha clique muito fly Mano olha Tamo aí Mano olha Então File Game File Game Trouxe a minha clique Isso File Game Se me tocares Aqui cai alguém Tirando a minha clique Não tem ninguém Então File Game File Game Trouxe a minha clique Isso File Game Meu grupo exagero De vibe não é mentira Tem dúvida Pergunta Deus se eu lira Vê tanto suega Tua gaja de lira Não há vaga na banda Es puto e são mira São todos fedelhos Só falam no Twitter Xoboyangflop Brrrra Dois mil infinito Acho que alguém também Que quer fazer né Tá já cá me olhar Com ciúmes Vamos lá Vamos tentar ouvir também né Vamos fazer assim De cabina O cuné Não sou povo É puro gosto Na boca do povo Falei não fazer É vaca vaca Evita maca Passa paca Puro gosto Produções Encantamos corações Encantamos corações Arrastamos multidões Checa Puro gosto Produções mano Nada de vaca Bacas Puro gosto Aqui disse coisas importantes Como ajudar é muito bom né A TVB ela tem feito também Programas do gênero né Tudo para ajudar em uma causa Já agora a TVB ela Eu como repórter Quero né Convido o Puro Gosto A participar também Em algumas atividades Que até a TVB ela tem dado Para ajudar pessoas Acarenciadas Pessoas que querem apoio Uma roupa Um saco de arroz Por Puro Gosto Nós Nós E deixa Os músicos deles também né Os músicos Estão bem treinados Para qualquer obra De caridade E aliás A caridade Não é só Simplesmente Para os mais necessidades Porque até você Que tem hoje algo Pode sofrer Ou ter uma situação Que precisa Que alguém te faça algo Isso é uma caridade No entanto Nós estamos abertos Nós não temos tudo Mas aquele pouco Que a gente consegue ter Não nos custa nada Participar em qualquer atividade Desde já A TVB ela tem aqui O nosso apoio Nós vamos sempre Apoiar com alguma coisa E deixa agradecer também Esse vosso apoio Vocês nos encontraram aqui Estamos aqui Num momento de desporto Depois vamos ter a reunião A TVB ela é assim A TVB ela não programa nada A TVB ela aparece e faz A TVB ela é uma televisão Que está sempre nos acontecimentos Sim senhora Não, isso saiu muito bem Só tenho um agradecer É muito bom esse tipo de matérias Porque as vezes as pessoas Não sabem o que outras pessoas fazem Outras produtoras fazem E essas vossas matérias Ajudam muito a divulgar Só tenho que agradecer Muito obrigado Assim foi mais uma reportagem Com a produtora Puro Gosto Por Gosto é uma família E caminhamos de mãos dadas Juntos somos mais fortes E nada de Baca Baca A família é grande Cada caranguejo do seu buraco Se Deus é por nós Quem será contra nós Puro Gosto Ninguém nos espera Irem Irem De cabindo Com o menino O seu povo É Puro Gosto Na boca do povo Falei não fazer É Baca Baca Evita Maca Passa Paca Puro Gosto Produções Encantamos corações Eu temos gerações Nós temos gerações O que é? Isso é Puro Gosto Não brinca O que é? O guerreiro está Uma leva finta O que é? É Puro Gosto 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 Nada de Baca Baca Tá brincar com o retranca Tá brincar com o apuro gosto Tá brincar com o retranca Tá brincar com o apuro gosto Xé Tá fazer brincadeira Tá fazer brincadeira Tá fazer brincadeira Mô, ninguém no maia Você sabe o esquema Essa é a produtora Que mata o dilema Tchê, tchê, pão, pão Queijo, queijo Cada caranguejo No seu buraco O mano não aguenta E fica só no canto Isso aqui é por forte 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 Tá no mar Nada de Baca Baca Xé Puro Gosto Xé Puro Gosto Nada de Baca Baca Xé Puro Gosto Xé Puro Gosto Nada de Baca Baca Xé Puro Gosto É o querubim E a voz do povo Mano, eu quero ouvir Se não me curte Mano, fica assim É Puro Gosto Mano, tá mó vi Mano, tá móvido 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 Mano, tá móvido